Como é que você sai da objeção de tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com o meu marido? Eu adoro essa. É assim. Olha, se a sua esposa confia nas decisões de negócios, decisões de compras que você faz, assim como a minha esposa confia nas minhas decisões, ela sabe que eu entendi o contexto, que eu sei quais são os principais desafios que nós dois estamos vivendo, eu tenho certeza que você comprando esse produto, ela vai aprovar, ela vai gostar, e vai gostar principalmente de você ter tomado a decisão de resolver esse desafio. Quando lá em casa acontece a mesma coisa, quando eu compro alguma coisa que eu teria que falar com a minha esposa, mas que não dá tempo, eu vou perder uma grande oportunidade, eu apresento pra ela, e ela confia em mim e fala, tenho certeza que você fez a melhor compra. Essa é uma das maneiras, tá? Eu gosto muito dela. Uma outra maneira também, é se você estiver fazendo uma venda com uma reunião, você falar o seguinte, olha, excelente, eu acho que realmente essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada em família, você e sua esposa, acho ótimo, então por que a gente não faz uma outra reunião com a sua esposa junto? Porque daí eu consigo resolver todas as dúvidas que ela tem, e isso daí faz com que você não deixe que o marido, a pessoa que está comprando de você, responda as dúvidas da esposa, porque ele não vai saber. se ele soubesse, ele não precisaria de você, inclusive, e aí ele vai tentar fazer a venda pra esposa, não vai dar certo, é melhor você, vendedor, você, empresário, você vender pra ele, e depois você vende pra esposa de novo. E se isso aconteceu, é porque você errou lá no início em saber qual era o decisor de fato da compra, e talvez ele e a esposa fossem os decisores, e você está conversando só com ele, e não com a esposa dele, ou vice-versa. Então você errou lá atrás. Tchau, tchau, tchau.